Uma rede Oi, 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 oi Vou ao final da disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceite só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz